Um dos grandes objetivos e desejos de todos os aposentados e pensionistas e também servidores deste ano é a suspensão dos consignados por 720 dias, quatro meses, né? Está ganhando repercussão país afora, tem a MP do Bolsonaro que ele fez, que não fala nada sobre a suspensão, tá? Deixar isso bem claro, Bolsonaro não tem nada a ver com suspensão de consignado, tá? Não tem nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Da mesma forma, o presidente também não tem nada a ver aí com o que muitas vezes falam aí, né? De outras coisas aí que eu não quero nem me envolver nesse negócio político, tá bom? A gente tem que dar mérito a quem tem mérito e dar, né? A gente tem que criticar muitas vezes, elogiar, mas eu vejo muito idoso falando, talvez até o YouTube falando aí, ah, o presidente, suspensão, não tem nada a ver. A MP do Bolsonaro não tem nada a ver com suspensão, não tem nada a ver com servidor, né? Deixou todo mundo para lá. Tem nada a ver uma coisa com outra. A MP do Bolsonaro é uma coisa. Depois que é feito a MP, existe cinco dias para fazer as emendas, feita por deputados, e foi feito 61, né? Dentre essas 61, tá bom? Dentre essas 61 emendas, existe uma emenda que é a 17 ou a 18 do deputado Ricardo Silva, que é a suspensão por 120 dias. E essa também, essa ideia de suspender consignado, ela existia na MP 1006 também, salvo engano. A MP que te deu 5% o ano passado, é bom lembrar, que o capitão Alberto Neto foi o relator. Ela tinha 50 emendas. E eu estou quase convicto que existia, sim, a suspensão dos consignados. O capitão sabe quantas emendas que ele acolheu? O capitão Alberto Neto? Nenhuma. Nenhuma. Agora tem 61. inclusive tem emenda dele também, muito boa, que é a inclusão dos servidores, que é a emenda número 1, né? Então, pessoal, não tem nada a ver com o Bolsonaro, tá? Não adianta você elogiar nem criticar ele, ele tá de fora dessa, né? Fez uma coisa errada aí, ao meu ver, fez. Deixar o servidor de fora, porque isso não custava nada pra ele. Nada. Nada, nada, isso não custava uma moeda para o cofre público, né? Pelo contrário, dava mais lucro aos bancos. Dava, porque o servidor ia pegar o 5% emprestado, ia gerar dinheiro, ia gerar juros, né? É consignado, é um dinheiro seguro. Não deu, não, eu queria um dia saber por que que o Bolsonaro deixou você servidor de fora. Não sei, até agora queria saber, mas devem ter lá, né? Os objetivos dele que eu não consegui entender, né? Mas olha só. Então, meus queridos aposentados, meus queridos pensionistas, a MP, pessoal, é aquilo que eu falei, se não for acolhido as emendas, vai acontecer igual o ano passado, da 1006. O relator vai, ah, não, não quero, não, 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 vamos votar somente essa, tá bom? É isso que tá acontecendo. E eu já estou sabendo também, tá? O boca grande por aí, ou boca pequena como se fala, que já existe sim relator, mas não querem apresentar o relator. O adotou, é, já existe o relator, mas não querem apresentar o relator. O adotou por quê? Com medo da pressão. Porque o Bilac, que seria, lembra do Bilac, o deputado Bilac? O pau quebrou. Nós passamos telefone, e-mail, zap, ele foi bloqueando, mas era milhares de pessoas, era impossível. Agora estão com medo. Por que estão com medo? Por que, pessoal? Você que tá me assistindo aí, ó, você. Vocês são os grupos, o grupo mais organizados do país. Não existe grupo de médico, de advogado, de professor, nada. Grupo dos aposentados, em geral, e pensionista, tô falando no geral. Servidor ou não? Então, pessoal, vocês estão de parabéns. Porque quando a gente pega uma ideia, a gente vai pra cima. A gente luta, a gente consegue. E o relator tá com medo. Porque o relator, pra ser relator agora, de algo relacionado ao idoso, tem que ter muita coragem. Tem que ter muito sangue no olho. Porque senão, meu irmão, você não fica. Porque vocês cobram. E tão certo, tem que cobrar mesmo. Então, meus queridos idosos, eu quero dizer. Eu quero denunciar aqui uma coisa muito importante, que eu acabei de ficar sabendo, e eu quero falar pra você. De cara. Já tem um relator. E estão armando nas nossas costas. É isso mesmo que você tá ouvindo. Armando nas nossas costas. Tudo indica que já vai ser votado na semana que vem. Mas, peraí. Não tem relator ainda, não tem nada. Como já vai ser votado MP? Tudo, ó. No bico calado. Mas eu quero dizer pra vocês, pessoal, que antigamente fazia isso. Antigamente votava de madrugada, votava de noite, e ninguém ficava sabendo. Hoje existe isso aqui, que você tá aí na frente agora, com o seu celular, com o seu computador. Existe agora a internet. Existem as pautas. E nós vamos ficar sabendo. Possivelmente será votado já na semana que vem. Por quê? Por que esconder? É porque não quer dar pro povo aquilo que é do povo. Porque, se fosse acolher as 61 emendas, que tomara que não acolha, tomara que não acolha mesmo as 61. Lá não só tem coisa boa, não, pessoal. Tem coisa ruim lá. Você sabia que tem coisa ruim? A 17 e a 18, pessoal, a emenda pra nós tá bom. Servidor e suspensão dos consignados. E também as nove linhas acabaram. Só outra legal também. Do resto, amigo, é cada emenda estúpida. Você que recebe até um salário mínimo, tem emenda lá pra você usar 20%. Só. Você sabia? Pois é. Você, BPC, tem emenda lá pra tirar, pra você não pegar mais consignado. Então, não pode acolher a 61. Mas as três deveriam acolher, sim. Estão querendo fazer. No baixo calado, mas eu quero dizer pra vocês, todos os projetos de lei que serão votados referente, aposentado, pensionista, servidor, BPC, não adianta. Não fica coberto. Nós vamos pra cima. E se votar semana que vem, você pode ter certeza. Neste canal, só se eu morrer, neste canal aqui, será transmitido ao vivo, pra você, direto da Câmara dos Deputados. Nós vamos falar o nome de todo mundo. Quem votar a favor, quem votar contra. Tenho certeza, pessoal, que o Bolsonaro ontem tomou um choque, né? Tomou um choque aí com as novas pesquisas e ele vai ter que movimentar os seus deputados da sua base aliada pra poder acelerar, votar, porque isso dá voto. Dá voto, sim. Pessoal, o idoso que não é obrigado a votar, né, a partir dos seus 70, pessoal, se ele ficar feliz, ele vai votar. O que impede o idoso de sair da sua casa e ir lá e votar? Tem certeza que você vota? Se o Bolsonaro pagasse, né, um, sei lá, um abono pra você, eu duvido se você não iria. Claro que você vai, você vai com amor. Agora, muitas vezes, é preferível pagar até a multa, né, do que votar. As pessoas desanimam mesmo, eu sei, mas eu quero dizer pra você, então, se votar semana que vem, o pau vai quebrar, nós vamos pra cima. Será transmitido ao vivo. e não adianta fazer as coisas escondidas de nós, não adianta, a internet tá aí, a gente tem pessoas lá em cima, pessoal, que fica de olho, mandando mensagem pra nós também, falando as datas, falando tudo. Por que querem fazer isso, pessoal? Porque tem prazo pra votar. Tem prazo. E tem uma coisa, se a gente não lutar, se nós não lutarmos, pessoal, pode ter certeza, INSS, quem pegou 5% negativo, BPC Loas, não pega mais, consignado, servidor, não vai ter 5%, e suspensão de consignado, muito menos. Então, é a hora de lutar. E a gente precisa de vocês aqui agora, pra você curtir, pra você jogar nos grupos, compartilhar, pra todo mundo ficar atento, pessoal. nós temos que ir pra cima e lutar. Se você não vier, meu amigo, não adianta. Não adianta querer chorar o leite derramado, depois... Ai... Não, pessoal, o negócio é agora. O melhor momento é agora. Eu preciso que você lute agora. Você tá preparado? Não custa nada você pegar esse vídeo, jogar nos seus grupos, curtir, compartilhar, ser membro. Você aí, vamos pra cima. Você do Facebook, vamos lá. Você que tá dando estrela, vai ganhar aí o RMC na quinta. Você que é membro aí, tá aqui o link, ó, aqui embaixo, pra você ser membro, vai ganhar quinta-feira. Nós queremos te dar o RMC. Vamos lutar, pessoal. Se acontecer a votação, você vai assistir, só se você não querer. Curta, compartilha. Um abraço, excelente sábado, excelente final de semana. Muito obrigado. Obrigado.